Olá, muito boa tarde, eu sou o Everton Brassari e a partir de agora está no ar pra você aqui na sua TV Guará, canal 23, o VDR Voz das Ruas. E a gente começa muito bem essa terça-feira agradecendo o carinho da sua audiência, onde quer que você esteja, não importa onde. Nós acabamos de acompanhar aí o Esporte Guará com o nosso querido Gil Porto, Dejaí Ferreira e também o Raimundinho Lopes, batendo um bolão com vocês todos os dias a partir do meio-dia aqui na TV Guará. E vamos começar hoje o VDR trazendo as informações aí da greve de ônibus. Gente, olha, a greve de ônibus que aconteceu na capital, um verdadeiro caos hoje pela manhã, né, sem que a população fosse avisada. Aconteceu essa greve de ônibus aí, simplesmente os ônibus não saíram das garagens e com isso muitos usuários foram prejudicados. Vamos ver aí na tela. São Luís amanheceu esta terça-feira com chuva e sem ônibus. Muitas pessoas que saíram das suas casas ou estavam saindo do trabalho, no caso daqueles que trabalham no horário noturno e que pensavam em pegar o transporte coletivo logo nas primeiras horas, não conseguiram devido a um grande número de ônibus que ficou retido nas garagens. Essa retenção foi capitaneada pelo Sindicato dos Rodoviários no estado do Maranhão em forma de protesto à falta de compromisso, aquilo que os rodoviários chamam como falta de compromisso por parte da classe patronal. Eles afirmam que um acordo havia sido homologado, havia sido fechado em dezembro do ano passado, junto aos patrões, diante da Prefeitura Municipal de São Luís e também da Justiça do Trabalho. No entanto, a classe patronal não vem cumprindo com aquilo que diz o acordo. Por conta disso, foi que os rodoviários decidiram paralisar as atividades no início da manhã desta terça-feira. Os ônibus normalmente saem das garagens por volta de 3h30, 4h da manhã, dependendo das linhas. São esses os horários que os ônibus saem das garagens. No entanto, 6h da manhã, 7h, paradas totalmente cheias pela cidade e não havia um ônibus sequer. Eles só começaram a circular por volta das 8h da manhã, porque segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, essa paralisação no início da manhã foi apenas uma paralisação de advertência. Na verdade, foi uma paralisação de advertência exatamente para avisar que se não resolver a situação, se a patronal não assinar o acordo que foi feito lá na Justiça do Trabalho, se não assinar a convenção, com certeza nós vamos encaminhar para uma greve geral do sistema. De todas as empresas que fizeram essa paralisação, somente uma ficou com os ônibus ainda na garagem. Foram os ônibus que pertencem à empresa Solemar. Os rodoviários que são empregados para esta empresa decidiram voltar para suas casas devido a uma outra questão que é diferente da que o Isaías acabou de falar. Eles estão sem receber o pagamento. Exatamente, ficou uma empresa que os trabalhadores, na verdade, foram todos para casa, porque lá não é só a questão do reajuste salarial, lá tem também uma questão do pagamento, o adiantamento do dia 20 que a empresa ainda não pagou e vem reiteradamente fazendo isso, o Grupo 1001 paga parte dos trabalhadores, não paga todos os trabalhadores e aí com isso esses trabalhadores também se revoltaram nesse dia de hoje, aproveitaram o momento e foram todos para casa e deixando a empresa lá sem funcionar. O Sindicato dos Rodoviários, aqueles que compõem o Sindicato dos Rodoviários, já estão cientes que a qualquer momento eles podem ser notificados pela Justiça, tendo em vista que todas as vezes que eles fazem algum tipo de paralisação, a Justiça acaba notificando o Sindicato para que acabe com a greve, que não permaneça com o movimento. Só que a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte parece que já pensa diferente. O secretário Caníder Barros concedeu entrevista hoje pela manhã a uma rádio e disse que vai acabar com essa falta de moralidade. Ele usou até um outro termo, usou o termo molecagem dentro do sistema de transporte público de São Luís. E quando ele falou isso, parece que ele não estava se referindo aos rodoviários não. Parece que o recado foi aos patrões, aos donos de empresa, pois tudo, toda a base dessas paralisações vem através justamente dos atos dos empresários. Sobre isso também nós conversamos com o presidente do Sindicato dos Rodoviários. Com certeza, a gente espera que é isso que ele faça. Nós venha ao longo do tempo pedindo intervenção do sistema. Nós já dissemos isso várias vezes, que o transporte de São Luís não tem condições de permanecer como está. Empresas que não cumprem a convenção coletiva, que não cumprem as ordens de serviço, nós já dissemos isso várias vezes. Tem que haver intervenção sim. Essas empresas têm que sair do sistema. E aí, se ele estiver realmente pronto para fazer isso, nós estamos prontos para apoiá-lo e parabenizá-lo pela iniciativa, que é isso que nós esperamos que a Secretaria faça, juntamente com a Procuradoria, voltando a afirmar, o usuário do transporte não merece passar por isso. João Carvalho Júnior, para a Voz das Ruas. Muito obrigado, João Carvalho Júnior. Agora resta lembrar aí que a empresa Sol e Mar continua a paralisação dos ônibus. Os ônibus não estão circulando pela cidade devido ao atraso de pagamento dos funcionários e outras coisas mais, e outros acordos que não entraram no eixo ainda. E um detalhe, os outros ônibus voltaram a circular a partir das 8 horas da manhã, depois do não cumprimento que a patronal acordou com o sindicato, mas eles voltaram a circular. E um detalhe, isso foi só um alerta para uma paralisação geral, que pode prejudicar muito mais os usuários do transporte coletivo da cidade de São Luís. E além de não ter ônibus, a população sofreu também com a chuva que começou ainda na madrugada. Os abrigos, por exemplo, não foram suficientes para proteger os usuários de ônibus, que além de ficar sem ônibus, ficaram na chuva. Elinalva Cardoso, é com você. Com a greve dos rodoviários no início desta manhã, muita gente teve que esperar horas nas paradas. E debaixo de muita chuva. O problema é que a maioria dos abrigos não protege as pessoas, e os usuários do transporte coletivo da cidade tiveram que se espremer nas paradas de ônibus. O pior é que em muitos locais da cidade, nem abrigos existem. Esse ponto de ônibus aqui, por exemplo, fica no bairro Vinhais. Aqui, para o passageiro não se molhar durante o período chuvoso, o jeito é usar o guarda-chuva. É difícil. Realmente, não tem como. Só tinha que eu fui para ali me abrigar, porque sem a chuva não estava dando certo. Eu corri para cá para dentro. Para não se molhar? Para não se molhar. Esta vendedora de lanches conta que o problema aqui é bem antigo. Neste período, os passageiros usam a barraquinha onde ela trabalha para se proteger da chuva, enquanto esperam o transporte público. Não tem. Eu já estou aqui há 10 anos. Nunca... O pessoal fica tudo aqui embaixo, ou então aqui dentro do salão do automóvel. Todo mundo fica reclamando que não tem nenhuma sinalização como se diz que é a parada, né? Aí fica nesse sofrimento. É lamentável, né? É triste ver uma situação dessa, os usuários de ônibus aí esperando uma solução para esses problemas. Tem que chegar atrasado no trabalho, perde o serviço, leva falta no trabalho, tem prejuízo. E quem vai arcar com prejuízo desses usuários dos ônibus, dos transportes coletivos, essas paradas de ônibus aí, sem nenhuma estrutura para essas chuvas que estão caindo na cidade, aí os usuários de ônibus têm que sofrer com essas paralisações e o prejuízo ninguém quer nem saber. Bom, gente, olha, vamos ver aí a situação da cidade, como é que está com essas chuvas que estão caindo. E uma novidade para vocês, vocês estão pensando que essas chuvas já estão cessando? Negativo, só estão começando. Serviços de meteorologia do estado do Maranhão prevê chuvas aí ainda maiores que essas e intensas. A partir de março para frente aí, até abril, você vai ver as pancadas de chuva que ainda vão cair. Você é o repórter de hoje e a gente traz aí, ó, a nossa repórter lá do bairro São Francisco. Nós vamos ver aí quais as novidades que ela tem para a gente no Você é o repórter de hoje. Na tela para mim. Bom dia, meu nome é Naura Regina. Estou falando aqui do bairro de São Francisco, da Rua 3. E nós estamos aqui falando sobre a buraqueira que encontra aqui no meu bairro. Inclusive, um buraco que está aqui há muito tempo. Estamos esperando as autoridades competentes virem resolver. Está dando prejuízo para as pessoas dos automóveis, tendo prejuízo nos carros. E também os pedestres que se encontram passando na minha localidade, aqui no meu bairro. Vamos lá, autoridade competente. Vamos, não esperamos vocês aqui só pelas eleições e os votos. Venham ver o problema da comunidade, o problema da nossa rua. E não só aqui, como outros bairros também. Está aqui meu apelo para vocês. Bom, o nosso telefone do WhatsApp é o 989-9103-2323. Você também pode ser o nosso repórter. Basta você mandar uma mensagem para a gente, convidando para que a gente vá até o seu bairro e mostre aí a situação do seu bairro. É, você mesmo pode fazer aí a reportagem. O nosso WhatsApp está liberado. Mande a sua mensagem para a gente de onde você estiver, não importa onde. A gente agradece muito o carinho da sua audiência. Você que está assistindo a gente através do aplicativo em qualquer lugar desse país, qualquer lugar desse mundo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Bom, gente, olha o seguinte. Acontece neste momento o velório do colega jornalista Robert Lobato, na central de velórios da Pax União, no canto da Fabril. O enterro será às quatro horas da tarde, no cemitério Parque da Saudade, no Vinhares. Nossos sentimentos à família enlutada. Confira agora os destaques do Portal Guará de hoje. Você vai acompanhar aqui na tela para mim, por favor. Vamos mostrar aqui para vocês os destaques do Portal Guará de hoje. Ônibus de volta. É, a paralisação foi até oito da manhã. A Sol e Mar continua paralisada ainda, a empresa Sol e Mar. E a gente tem aqui, ó, prazo do IPVA com 10% de desconto, termina nesta quinta-feira. Casos de feminicídio, põe alerta governo e organizações selecionados aí, ó, fiéis devem complementar informações. Estrutura para o Carnaval de todos, né, começa a ser montada. Estas e outras notícias você vai encontrar aqui, ó, no portal guará.com. Basta você acessar. Agora vamos para o nosso... Para o nosso WhatsApp ainda não. Ah, não. Eu tenho uma novidade aqui para vocês. E é claro que você não vai passar o Carnaval sem dinheiro, né? Claro que não. Então, atenção, você que está assistindo a gente agora, que é um Carnaval com muita grana no bolso por apenas 5 reais. O blocão Mara chegou com dinheiro para o seu bolso. É isso mesmo, muito dinheiro para você nesta folia de prêmios. Tem 5 mil reais no primeiro prêmio, 6 mil reais no segundo prêmio, 8 mil reais no terceiro prêmio e 90 mil reais no quarto prêmio. São 90 mil reais, olha aí, ó, bolso cheio no Carnaval. É isso aí, ó. É só você agora mesmo aproveitar o Maracape. E mais, hein, 20 rodadas de 500 reais. E toda essa premiação por apenas 5 reais. É bom demais, né? Garanta logo o seu Maracape e venha para o bloco que é da gente, que é mara. Você ainda ajuda o Hospital do Câncer, Aldenor Abelo, e concorre com dupla chance em todos os prêmios. Acompanhe o sorteio ao vivo no domingo, dia 3 de março, pela TV Difusora, Rádio Mirante AM e TV Cidade, a partir das 9 horas da manhã. Maracape, realizando sonhos e salvando vidas. Vamos para o nosso WhatsApp, agora sim. Nós vamos para o nosso WhatsApp, você que está mandando a mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 98, está embaixo da tela para você anotar e não esquecer. Mande as informações do seu bairro, mande a mensagem que você quiser para a gente, tá bom? E nós vamos atender com todo carinho. 989-9103-2323. Esse é o WhatsApp que a gente já vai começar a liberar. Meu amigo, é uma loucura esse WhatsApp aqui, viu? Eu que não consigo atender e acessar todas as mensagens. Oi, boa tarde. Boa tarde para você também, mas não mandou nome, não mandou nada. Faz não. Manda o seu nome, manda mensagem para quem você quiser. Nós vamos te atender aqui com o maior carinho, onde quer que você esteja, não importa onde. Tá bom? Então vamos lá, tem mais mensagens aqui. Meu querido amigo, um grande abraço. Estou assistindo você e curtindo, meu irmão. Meu amigo Altemar, em São Paulo, acompanhando a programação da TV Guará através do aplicativo, através do portalguará.com e você pode acessar através do aplicativo em qualquer lugar que você tiver. Tá combinado? Grande abraço para todos vocês aí, ó. Temos muito mais mensagens aqui. BV mandou um abraço aqui para a gente, mas não continuou aí, não colocou a mensagem toda, né? Então a gente fica aqui procurando. Boa tarde, tem, olha, boa tarde. Governador, o governador Flávio Dino está conseguindo ser pior do que Roseana. Parabéns, Ronaldo. Bom, tá aí, ó. As críticas também a gente atende aqui numa boa, viu? Pode mandar para a gente. Nós vamos atendendo aqui todas. Tem mais aqui, ó. A partir... Queria pedir atenção aí da Prefeitura Municipal no asfalto cruzeiro da Santa Bárbara. Aqui está mais esquecido que nunca. Nós vamos ao intervalo comercial e eu volto já já atendendo mais mensagens através do WhatsApp, porque são muitas e a gente acaba se perdendo. Não saia daí, viu? E olha, seis da tarde, aqui na sua TV Guará, tem Franco Monte, meu grande amigo Franco Monte, que faz aí, ó, um programa policial super, super caprichado para você. Meu amigo Franco Monte, com o Ronda 23, a partir das seis da tarde aqui na sua TV Guará. Não sai daí e eu volto já já. Tchau, 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 tchau.